Mamãe, eu já terminei de fazer as tarefas da escola, agora eu posso ir jogar um pouco de videogame? É claro que não, você já terminou de fazer as tarefas da escola, mas ainda nem começou a fazer as tarefas de casa. Eu quero que você limpe o meu quarto bem direitinho. Tudo bem, eu vou limpar, mas Raquel, por que você me trata tão mal? Nós somos irmãs. A menina Ruth sempre tem muitas coisas para fazer. Ela tem que arrumar os quartos, varrer a casa, lavar as roupas. A sua madrasta lhe enche de tarefas e nem lembra que Ruth é apenas uma criança. Esse programa é muito bom. Raquel, minha filha, hoje vou levar você para fazer umas comprinhas. Vocês vão fazer compras? Ai, que legal, eu posso ir junto? Mas é claro que não. E desde quando você tem dinheiro para comprar roupas novas? Por acaso você acha que eu vou comprar roupa nova para você, menina? É que eu tenho um pouco de dinheiro guardado. E eu estou guardando esse dinheirinho porque eu quero comprar uma coisa legal. Faz um tempão que eu estou guardando esse dinheirinho. Não, 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 não. Você vai ficar aqui em casa porque ainda tem muita coisa para você limpar, menina. Olha só esses móveis. Essa lareira está toda empoeirada. A menina não sabe nem limpar a casa direito. Mamãe, compra aquele vestido novo que eu vi na televisão. Eu quero muito aquele vestido. Mas é claro que eu vou comprar, minha filha. Afinal, eu quero ver você muito linda. Eu quero ver você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma